Adiós! Volta a metade, valeu! Leva o meu coração! Inscreva-se no canal! Tenho 22 anos, sou lateral, mas posso atuar também como no meio-campo, bastante versátil, fácil de chegar na parte ofensiva do campo, mas também com disposição na parte defensiva, com bom passe e habilidade no curto espaço. Sim, é uma carreira que está começando agora, pode subir no profissional do Ituano, fiz minha base toda lá, consequentemente, minha estreia, meus jogos, meu primeiro título foi no Ituano, são sete anos de clube, uma carreira promissora, creio no meu ponto de vista, sim, e que já começou com títulos, graças a Deus, e continuo com sede de conquistar mais ainda. A decisão foi mais uma questão particular minha, onde eu estava, como eu citei antes, sete anos no Ituano, saí ainda no momento com o título coroando isso, e decisão particular de busca de novos desafios, novos lares. A Inter apareceu para mim diretamente em uma conversa com o Thiago, foi uma decisão particular minha de vir em busca de desafios e sair vencedor aqui também. Cara, eu chego com bastante expectativas, muitos boas, como eu disse antes, venho para conquistar coisas grandes e trabalhar forte nisso, eu já penso no título do Paulistão, eu penso grande. Valeu! 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 Seu meu coração! Valeu!